E neste final de semana a Comunidade Ranchão irá receber o Mutirão Rural. É isso mesmo, é uma parceria do Senar, Prefeitura Municipal e também do Sindicato Rural aqui de Novo Mutum. Está ao meu lado a Rosângela, coordenadora do Renda e Cidadania aqui de Novo Mutum. Rosângela, explica para nós de toda essa programação que irá acontecer lá na Comunidade Ranchão. Isso, nós fomos contemplados com mais o Mutirão Rural que irá realizar na Comunidade Ranchão e convidamos a todos ao redor, São Manuel, Ribeirão, todos da Comunidade Próximo estão convidados a participar desse Mutirão, onde irá realizar na Escola Agrícola Rochão a partir das 8 horas da manhã até as 16 horas. Lembrando que são todos os serviços ofertados gratuitamente. Então pedimos para você que está nos assistindo para chegar cedo, para pegarem as suas senhas, porque tem um número controlado de atendimento. Vão desde atendimento médico, odontológico, exame oftalmológico, onde depois é entregue os óculos diante da receita. Nós vamos ter exames preventivos, testes rápidos, na parte de Secretaria de Agricultura vão ser entregues mudas e orientações, a parte de esporte vão entrar toda a parte lúdica. Nós vamos ter outros parceiros também, Cicred, Polícia Civil, cartório de identificação onde vão ser emitidos RG, o cartório vão estar lá também para orientações, empaer, defensoria pública, são assim, inúmeras pessoas que estão todos lá para atender vocês. Rosângela, só para ressaltar, a partir de que horas então a comunidade pode estar se deslocando a este local, onde vai ser oferecido esses serviços? Sim, o portão da escola vai ser aberto às 8 horas para a comunidade. Então, das 8 horas até as 16 horas, na Escola Agrícola, amanhã, dia 29, no sábado, nós vamos realizar esse evento.